olá bom dia galera do canal é como prometido o teste de consumo na ecosport x lt 2004 motor zetec rocan 1.6 certo como é que eu fiz o teste aqui pessoal início de teste não é como é o prometido ao seu lamberto o fabricante desse kit aí que eu comprei né vim adquirir pelo local ele fabrica aqui no local e eu acabei adquirindo certo é aqui tá o reservatório de água borbulhador né o filtro ea célula logo ali embaixo abaixo da caixa de roda é o motivo de fazer esse vídeo pessoal é para esclarecer o pessoal que tá com dúvida a respeito desse desse motor desse carro desse kit do consumo médio que esse carro faz muito bom muito bom carro resistente estável é a máquina perfeita esse carro é para quem quer trabalhar que é um carro forte e barato certo eu paguei 11 mil e 500 nesse carro aqui né enfim tava querendo colocar um mecanismo que me permitisse ter mais autonomia porque esse carro tava fazendo na minha mão com a oito quilômetros certo oito quilômetros apenas então eu vim adquirir aqui paguei 700 reais nesse kit e fiz o teste de consumo primeira fase né o que foi que eu fiz é eu a deixei da pane seca certo no carro porque não tem dinheiro para abastecer o carro até a boca feito os testes aí que a galera faz né então preferir pane seca alguns vão criticar dizer que a gente vai danificar a bomba eu compro outra certo aqui é só para teste tá bom é procurar ajudar o pessoal aí é o meu intuito né mesmo que eu venha ter problema com bomba de gasolina por trabalhar mas é só para teste vamos lá continuar o teste eu coloquei cinco litros e meio de gasolina certo nesse galão aqui que está em cima do carro e rodei com o sistema hidrogênio ligado tá certo então pela boca que quase pela boca não é que tem que deixar uma média de segurança de ar então esse reservatório ele me deu cinco litros e meio de combustível certo certo e eu fiz cinquenta e nove quilômetros ponto um deixar eu rodear aqui que eu vou mostrar no painel cinquenta e nove ponto um litro de gasolina quilômetro por litro certo deixa eu ligar aqui vai dar uma besteirinha mais que deu pano seca na estrada eu zerei tirei o fusível do sistema né e andei 900 metros aqui tá o fusível então 900 metros não tá um quilômetro né um quilômetro é e agora eu baixei novamente e tirei o fusível que é pra fazer a mesma média e fazer a mesma média e ver quantos quilômetros vai dar sem o hidrogênio certo rodar com ele pisando abaixo de dois mil giros o motor silencioso o hidrogênio aqui tá desligado para ligar ele é só colocar aqui exclusivo no porta-fusível não altere nada a mecânica do veículo espero que não altere também o funcionamento o motor depois que eu coloquei esse equipe o sinal ficou muito forte ar-condicionado o carro sobe ladeira com potência deixa eu desligar aqui tem mais tem na cidade o combustível certo então se eu coloquei cinco litros e meio cinco litros e meio exato no galão e ele fez 59.1 ele está fazendo média 10.2 km por litro certo isso abaixo de dois mil giros até 100 quilômetros certo no máximo aí agora eu abasteci cinco litros e meio tirei o fusível e já andei 900 metros com ele quando eu terminar de rodar os 900 metros aí eu faço outro vídeo tá certo para esclarecer né quem consumiu mais com ou sem o kit como é que foi a resposta do carro mas aí eu já adianto o kit de hidrogênio ele proporciona maior torque no motor certo é menor consumo porque o carro vai consumir mais hidrogênio vai poluir menos vai injetar menos combustível e assim fazer a economia né da gasolina então por hoje é só começar agora o trabalho esperar da pano e seca de novo manter o mesmo peso do pé e para não ter alteração diferente né e ver quem consome mais se é com hidrogênio sem hidrogênio é nota se pessoal que com a célula ligada diretamente do alternador com pós-chave só liga a célula quando dá partida no carro que puxa energia do alternador certo puxa energia do alternador aí então vou puxar a energia do alternador tendo do se torna mais duro para o motor puxar então a proposta vai ser no terceiro ciclo um painel solar certo um painel solar para drenar essa energia do painel solar que vai ficar em cima do capô do carro certo ali em cima do teto vou ver se eu faço em cima do capô e nas portas também fazer o meu híbrido do pessoal carro híbrido compro as placas lá as plaquinhas nem fácil e colo na lateral do veículo aí uma vez eu creio que vai ficar legal é muito obrigado pessoal fique na paz logo logo vai ter coisa nova viu eu tô ansioso aí pelo resultado dos testes e para esclarecer aí a galera né que fala que esse carro é bebedou que é isso que é aquilo bicho bebe mais anda mas fazendo 11 quilômetros pra mim na gasolina tá excelente porque vale a pena você ter um carrinho bom e consumir menos né é isso final do vídeo eu posto outro em seguida mostrando resultados um abraço fiquem na paz